Oiê! Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço essas ondas no meu cabelo, sendo que o meu cabelo é liso. A única coisa que vai precisar é um scrunchie de cetim e paciência, tá? Meu cabelo já tá seco, então eu pego ele todo ali na parte de baixo da cabeça, na nuca mesmo, e começo a fazer um coque bem enroladinho, bem apertadinho. Cada volta que eu vou dando, eu vou enrolando mais. E o segredo tá na hora de prender. Na segunda volta que a gente dá, eu encaixo ele nesse degrauzinho que forma aí no cabelo, e aí é só esperar, tem que ter paciência. Hoje eu deixei o coque mais ou menos umas 4 horas no meu cabelo, e esse foi o resultado. Tcharam! Sério, eu acho que esse é um dos meus jeitos favoritos. Na verdade é o favorito de ondular o cabelo, eu acho que deixa um resultado super natural e não usa fonte de calor. Olha, eu particularmente acho que fica muito bonito, e é isso. Gostaram?